Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre o Clube Atlético Banfield, um dos clubes mais icônicos da Argentina. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. O Clube Atlético Banfield é um dos mais antigos clubes argentinos de futebol e que disputa o Campeonato Argentino de Futebol. Sua sede fica no bairro de Banfield, na cidade de Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires. Tudo começou na segunda metade da década de 1880, quando imigrantes ingleses chegaram em grande número à localidade que o clube viria homenagear carregando seu nome, e que fica 14 quilômetros ao sul de Buenos Aires, vindo depois a fundar este clube com mais de 100 anos de história, em 21 de janeiro de 1896. No início o esporte mais importante deste clube era o críquete, mas com a chegada de Alfred John Good à presidência, em 1899, o Banfield priorizou o futebol como esporte principal. Entre 1950 e 1953, o Banfield permaneceu 49 partidas sem perder, recorde do clube até os dias de hoje um dos maiores períodos sem derrota de um clube argentino, que poucos clubes do mundo puderam ostentar. Pela primeira vez em sua história, o clube conquistou o Campeonato Argentino da Primeira Divisão ao vencer o Torneio Apertura de 2009. Antes, o máximo que havia conseguido eram os vice-campeonatos de 1951 e 2005. Na temporada 2011-2012, após um franco desempenho na primeira divisão o clube foi rebaixado para a primeira B nacional. Os jogos do clube são disputados em seu estádio, chamado Florencio Sola, inaugurado em 6 de outubro de 1940, com capacidade atual para 34.901 espectadores. Eltaladro tem uma enorme rivalidade com o Lanús. Este confronto denomina-se o Clásico del Sur, pois as cidades de Lanús e Lomas de Zamora, respectivas sedes de cada, localizam-se na região sul da Grande Buenos Aires, sendo que os estádios das duas equipes ficam distantes por poucas quadras. O Racine Clube e o Quilmes também são considerados grandes rivais. A torcida do Banfield é conhecida na Argentina como La Banda del Sur. Os torcedores da equipe são oriundos do próprio bairro onde fica a sede do clube e de pequenas vilas que ficam nos arredores do estádio. Mas é fácil encontrar íntias do Banfield em todo o sul da Grande Buenos Aires e até mesmo na cidade de Buenos Aires. Segundo pesquisa de torcidas divulgada pela revista Eugráfico, em novembro de 1998, o Banfield tinha 0,3% da torcida argentina, o que equivalia a 104 mil pessoas na época, mas que deve ter crescido com a grande projeção que este clube tem tido nos últimos anos. Nos últimos anos o clube tem chegado entre os primeiros colocados do campeonato argentino e frequentando os diversos torneios sul-americanos, tendo sido desclassificado da Copa Sul-Americana em 2005 pelo Fluminense, mas já tendo habilitado então para disputar a Copa Libertadores da América em 2007, com quarto lugar geral na temporada de 2005 a 2006. Com o título do torneio Apertura 2009, garantiu a presença da equipe na Copa Libertadores 2010 e na Copa Sul-Americana 2010, tendo feito campanhas razoáveis em ambas competições. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre o clube atlético Banfield. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre este grande clube argentino. Muito obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais novidades do mundo do futebol. Até a próxima!